Um, dois, um, dois, três, vai! Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que eu não sei quem sou, só sei do que eu não gosto Esses dias tão estranhos Fica poeiras escondendo, me desculpas Esse é o nosso mundo O que é demais, nunca é o bastante A primeira vez é sempre a última chance Ninguém deu de chegando Os assassinos estão livres Nós não estamos, vamos sair Temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Há dez anos atrás E a cada hora de paz Envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer essa noite Ter um lugar legal pra mim Já pegamos o álbum Já tiraria Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Quando me vi Tendo de viver Tendo de viver Comigo apenas de bom mundo Você viveu com um som bom Eu assistei Não sou perdoído Mas não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu vou Onde tem tudo Tendo de viver E não consegui dormir Vamos sair Não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Vamos a viver Há dez anos atrás E a cada hora de paz Envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer essa noite Ter um lugar legal pra mim Já pegamos o álbum E não te daria Comparamos nossas vidas Mesmo assim E não tem vida Que ninguém Mesmo assim Uma coisa in velha Eu não tenho Obrigado.